Olá, profissão advogado. O trabalho desse profissional é essencial para o funcionamento da justiça. Vamos acompanhar os primeiros passos da carreira de um recém-formado e também como é o dia a dia de um advogado. O Repórter Justiça começa agora. Em todo o país são cerca de 885 mil advogados. Profissionais que se dedicam a defender os interesses de pessoas e empresas. A área de atuação é vasta e o perfil também. O Repórter Justiça acompanha o dia a dia de dois Eduardos e advogados. O Eduardo Rodrigues tem 25 anos e está no primeiro emprego. O Sr. Eduardo Antônio Lúcio Ferrão começou a carreira em 1975. Foi promotor de justiça no Rio Grande do Sul. Participou do grupo de juristas que auxiliou os parlamentares na aprovação da Constituição de 88. E é um dos advogados mais conceituados do país. Nós visitamos o escritório desse profissional que conta hoje com 21 advogados. Eduardo Ferrão diz que veio para Brasília participar da Constituinte. Vim na condição de promotor cedido e aqui permaneci durante todo o processo Constituinte. Terminado o processo Constituinte, eu teria que retornar para o interior do Rio Grande do Sul. Aí então foi que eu tomei uma decisão de permanecer em Brasília e para isso eu pedi exoneração do cargo de promotor de justiça. E aí começou a minha advocacia aqui em Brasília. E até hoje é que estou. Como que foi a participação na Constituinte de 88? Vocês tinham uma noção que estavam participando de um momento histórico? Me parece que esse foi um grande momento, não só da política, como do pensamento do país. Porque se conseguiu, do nada, se erguer aquilo que eu reputo como um grande monumento constitucional, que foi a Constituição de 88. Entre os vários casos de destaque, o advogado Eduardo Ferrão participou da defesa de um dos réus da ação penal 470, caso conhecido como Mensalão, e foi um dos primeiros juristas a defender uma mudança na legislação eleitoral. Até 1998, antes da atual lei das eleições, os votos brancos faziam parte dos cálculos eleitorais para a definição dos eleitos para os cargos de vereador, deputado estadual, distrital e federal. Hoje, os votos brancos não são usados nas eleições proporcionais. Muitas vezes, diversas coligações disputavam uma eleição proporcional e apenas uma delas atingia o quociente. Então, aquela coligação tinha o direito de eleger, apenas elas elegeram os seus candidatos. Então, o candidato menos votado daquela coligação podia ter um único voto, ele se elegia. Quando um outro lá com 50, 100 mil votos, como é o caso, como a coligação não atingiu o quociente, não se elegia. Então, havia uma deturpação muito grande. A gente, então, questionou a constitucionalidade desse mecanismo. Chegamos até o Supremo, por um voto fomos derrotados. Posteriormente, por alteração legislativa, esse parágrafo único foi revogado. 60% dos casos que chegam aqui no escritório acabam sendo recusados. Por que é importante analisar caso a caso e escolher com precisão os casos que o senhor aceita atuar? Eu necessariamente só vou aceitar se eu me convencer que aquele caso é consistente, é procedente, que o cliente tem razão. Senão, jamais eu vou ser um advogado com toda, digamos assim, por mais limitada que seja, com toda a minha capacidade, com todo o meu empenho. Eu não posso sustentar ou defender aquilo que eu não acredito. Muito bem. Então, a aceitação do caso é um ato de muita responsabilidade. Eu entendo que no momento em que um cliente outorga uma procuração para o advogado, ele está transferindo para o advogado, se confiar nele, as suas insônias, as suas angústias, as suas preocupações. Bom, agora quem vai cuidar disso é o meu advogado. Agora vamos ver como é a realidade do outro Eduardo, o Eduardo Rodrigues, que está no início da carreira. Ele trabalha neste escritório que fica em Brasília, atua em diversos casos e gosta principalmente da área criminal. Eduardo, e durante o curso você estava me dizendo que fez dois estágios, né, no Ministério Público e também no Tribunal de Justiça. Qual que foi a importância deles para você? Bom, o TJ, primeiro para saber os procedimentos, que a gente só vê na teoria e lá a gente vê a prática dos procedimentos. No Ministério Público, foi você saber o lado do parquê, né, como elaborar denúncias, fazer os pareceres. Então, isso foi muito importante para o meu arcabouço teórico. E como você conseguiu este emprego, Eduardo? Foi por indicação de um colega meu que estudou comigo. Bom, você está no seu primeiro emprego, você disse que está gostando bastante daqui, mas o que você está planejando para o futuro? Quero entrar no concurso público ainda, quero carreira de delegado, civil ou federal. E será que ele está agradando o patrão? O Eduardo é muito competente e se posiciona bem, eu vejo que tem futuro. Aqui neste escritório de Brasília, o novato é o Eduardo, mas também existem outros profissionais que estão no início da carreira, com um pouco mais de experiência está certo, como, por exemplo, o Hudson, que trabalha aqui no escritório há dois anos, e a Isabela, que também tem o mesmo período aqui no escritório. Isabela, como que está sendo para você esse início de carreira? É difícil mesmo entrar no mercado? É difícil quando você não tem quem te der essa oportunidade. Quando você conhece essa oportunidade, você consegue essa oportunidade, fica mais fácil para você, até para você traçar o norte de qual área você vai seguir, onde você se identifica mais, para você poder se especializar e aprofundar como profissional. Hudson, como que está sendo para você esse início de carreira? Olha, o início da carreira é bem complicado. Eu costumo dizer que a gente mata um leão ao dia, aprende mais a cada dia, mas está sendo bem gratificante. O artigo 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Para falar sobre a profissão, o repórter Justiça veio ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com sede em Brasília. A indispensabilidade do advogado na administração da justiça, ela é uma projeção do constituinte originário de 88, que tinha o objetivo muito claro de oferecer garantias à sociedade, oferecer garantias ao cidadão, numa perspectiva de assegurar-lhe o respeito a todos os direitos previstos na Constituição que estava se criando naquele momento. Também ouvimos Tiago Sorrentino, advogado, mestre em Direito Constitucional, Tributário e Financeiro. Ele foi assessor do ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa, por 10 anos, e falou sobre a importância dos advogados. É de extrema importância, por duas razões principais. Tanto pelo conhecimento técnico da lei, que ele pode proporcionar ao cidadão ou à pessoa jurídica o melhor entendimento do sistema legal em que ela está inserida, como também o papel de pacificação social. É o advogado a primeira parte, a primeiro agente que toma conhecimento, contato com muitos dos litígios, e ele pode auxiliar essas partes, seja o seu cliente, seja um órgão público, a resolver esse litígio de modo alternativo, sem a necessidade de mover a máquina do judiciário ou utilizar um meio mais custoso. Apesar da relevância para a ordem dos advogados do Brasil, é preciso facilitar o exercício da profissão. Se formos ver naquelas comarcas longínquas, naquela realidade para o advogado anônimo, aquele que está no corpo a corpo, que não tem nenhuma expressão política, na maioria das vezes, essas adversidades se vivenciam no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto